O tema desta quarta-feira, a pensão alimentícia, tema que ainda gera muitas dúvidas, a gente conversa com o Lucas Trevisan, que está com a especialista, que vai justamente orientar o pessoal de casa sobre esse tema, afinal, é de grande importância, hein, Lucas? É de grande importância, viu, Márcio? E a gente sabe que esse assunto gera muitas polêmicas e alguns desentendimentos a respeito de informações sobre pensão alimentícia. É preciso que as pessoas se enterem melhor sobre esse tema e que saibam quais são seus direitos, quais são seus deveres em relação à pensão alimentícia. E é por essa razão que a gente quer destacar para você que está acompanhando o nosso Bom Dia Pará aqui no Questão de Direito uma informação muito importante. A pensão alimentícia, ela pode ser requerida por meio da justiça também. E para evitar esse tipo de cobrança quando acontece por meio da justiça em si, é importante que você, né, acima de tudo, consiga um acordo com a outra pessoa para que, no final das contas, não haja conflito. É sempre bom lembrar que essa é uma sugestão geral. Mas, quando não há isso, é importante que você saiba quais são seus direitos e deveres. A gente vai conversar agora com a doutora Nena Pinheiro, que é advogada familiarista e vai destacar mais sobre esse tema com a gente. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Pará, dentro do quadro Questão de Direito. Primeiro, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho em relação à pensão alimentícia. Quais são os casos mais comuns em que acontecem a solicitação da pensão alimentícia? A gente sabe que tem casos, por exemplo, de separação, né, quando há filhos menores que precisam dessa pensão alimentícia. E casos de relações onde não há ainda aquele casal formado, mas que eles conceberam um filho. E é aí que aquela criança precisa de uma ajuda para que ela possa se sustentar. Geralmente, são nesses dois casos que acontecem. Doutora, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu vi que você falou que havia duas formas de fixação de pensão alimentícia. Ou através da justiça, ou através de acordo. Quando se trata de pensão devida a filhos menores, é necessário que seja homologado pela justiça com a manifestação do Ministério Público, né, porque a partir daí é que se terá um título, um título executivo em caso de não pagamento. Então, pensão alimentícia devida a filhos menores até 18 anos. E de 18 a 24, uma criação jurisprudencial. Caso o filho esteja estudando curso técnico ou universitário é devido. E no caso de ex-cônjuges ou ex-companeiros também. Doutora, existe a possibilidade de aquela pessoa responsável por pagar a pensão alimentícia, ela repassar isso não sendo em valores, em espécie, em dinheiro em si, mas por meio, por exemplo, se é pensão alimentícia, o nome propriamente dito, ele de fato tem a ver com alimentos, ele pode repassar, sei lá, alimentos, uma cesta básica no supermercado, ou um determinado valor em alimentos para essa pessoa não sendo em valor? Certo, boa pergunta. A pensão alimentícia, ela pode ser paga em pecúnia, que é em dinheiro, ou em natura, que é o pagamento diretamente, por exemplo, da matrícula da mensalidade escolar, do plano de saúde, né? O pai ou a mãe pode pagar diretamente. Agora, a cesta básica também é possível, mas eu vejo, assim, uma certa complicação quando se trata de pagar o supermercado, propriamente dito, porque o pai acaba controlando a geladeira da casa da ex-mulher. Então, eu acho que o pagamento da matrícula, da mensalidade escolar, do curso de inglês, né? Eu acho mais razoável e é muito comum isso na justiça. Lá no estúdio, Márcio, tem uma pergunta para a senhora. Tem sim, Lucas. O Antônio, Antônia, perdão, de Jacundá, ela quer saber até que idade o pai é obrigado a pagar pensão. Pois é, a pensão alimentícia entre pai e filho, né? Entre mãe e filho, descendente, é até 18 anos quando completa a maioridade, né? Que a pensão alimentícia é devida até 18 anos pelo poder, pelo exercício do poder familiar. Após 18 anos, ela continua sendo obrigatória, já pela relação de parentesco, até os 24 anos. De 18 a 24, é uma criação jurisprudencial, né? São decisões dos nossos tribunais, inclusive até baseada na legislação do imposto de renda, que entende que até 24 anos o filho é dependente e faz direito nesse tributo. Tem mais pergunta do estúdio. A gente tem a participação aqui da Andresa contando que a filha era registrada somente no nome da mãe, o pai exigiu reconhecimento da paternidade na justiça, seguindo os direitos. Como ele não trabalhava, ele pagava um valor por mês e ficou acordado que, quando ele voltasse a trabalhar, avisasse para poder estipular o valor da nova pensão. Ele voltou a trabalhar, mas não houve esse aumento. Ela diz que procurou a defensoria pública, até agora não se resolveu a situação. Ela pergunta o que ela tem que fazer em relação a isso, já que ela diz que houve um acordo para que, assim que ele voltasse a trabalhar, tivesse um novo valor da pensão. Pois é, a questão é que não é possível executá-lo, não é possível executar o alimentante nesse caso, porque não se sabe qual o valor, para quanto foi aumentada a pensão. Então, o caminho está certo. Ele deve ir na defensoria ou procurar um advogado de sua confiança para promover uma ação chamada ação revisional de alimentos, para que se verifique qual agora a capacidade contributiva para a majoração dos alimentos. Doutora, esse assunto é bem complexo e eu gostaria que a senhora até falasse um pouquinho mais a respeito, por exemplo, daquele pai que ele precisa pagar pensão para vários filhos, digamos, de uma mesma mulher. Existe a possibilidade de um acordo para que esse valor, já que vai ser injetado ali na família, possa ser maior, menor em relação a cada filho e no montante ele pague um valor único ou não? Mediante a justiça, cada casa é um caso? Não, cada filho terá o valor da pensão alimentícia que ele tem direito de acordo com a necessidade dele e de acordo com a capacidade contributiva do pai. Pois bem, nesse caso, existe aí uns alimentos voltados para a família. Então, se todos moram na mesma casa, evidentemente que a moradia e o aluguel será comum. Se todos usam a mesma energia, também será comum. A pensão alimentícia, ela não tem um valor pré-determinado. Tem que ser verificado a necessidade dele e a possibilidade da pessoa que vai contribuir, o pai ou a mãe. Isso, quem faz essa mediação, né, sempre é a justiça. O Márcio tem uma pergunta para a senhora. Vamos acompanhar, então, quem, pelas redes sociais, marcou a hashtag você no BDP. Então, vamos à pergunta das redes sociais. O Jô Sinaldo, ele pergunta qual o percentual pago para a pensão alimentícia de um funcionário público. É basicamente o que a senhora explicou, né, doutora Neina. Não há um percentual fixo, estipulado. Se analisa a condição de quem vai pagar a pensão e a necessidade de quem recebe a pensão no caso da criança. A gente tem mais uma pergunta ainda sobre esse aspecto. Vamos acompanhar mais uma pergunta aqui pelas redes sociais. O Caio Mello, ele diz que o pai não registrou no nome dele e aí ele quer saber se tem direito à pensão. Hoje, ele tem 23 anos, doutora. Bom, primeiro lugar, ele tem que providenciar, né, o registro da paternidade. Ou através de uma ação de investigação de paternidade, ou ele pode ir diretamente ao quartório junto com o pai e o pai, então, declara essa paternidade. Se ele estiver estudando, ele tem direito até os 24 anos. Depois desses 24, em tese, não teria. Mas cada caso é um caso e tem que ser avaliado. Gostaria até que a senhora falasse se existe retroativo, né, no caso de se comprovar dessa paternidade. Ah, então, durante todo esse tempo, ele não recebeu nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de pensão. É possível, por meio da justiça, que esse pai, ele pague valores retroativos? É uma pergunta muito interessante. Não, não há valores retroativos a serem pagos que não foram fixados, tá? Então, aquela célebre frase, o direito não protege aquele que dorme. Quando ele completou 18 anos, ele poderia ter ido atrás. Ou atrás da investigação de paternidade, para que, a partir dali, iniciasse a obrigação alimentar. Ou, menor de 18 anos, que a mãe ou seu representante procurasse o pai, né, através de uma ação judicial. Doutora, do estúdio, vem mais uma pergunta para a senhora. O Jonas de Vigia, ele comenta que paga a pensão, né, e não tem direito sobre a guarda dos filhos. Ele quer saber quais os direitos deles em relação a isso. E é até importante a senhora explicar, porque ainda há uma certa confusão, né, entre guarda e o pagamento da pensão alimentícia. Eu queria que a senhora explicasse, né, que as pessoas acabam fazendo uma relação direta e não é o caso, né? É, é verdade. Fazem uma relação direta, mas não tem nada a ver. A instituição da guarda é uma questão, a instituição dos alimentos é outra. Então, ele paga os alimentos, ele tem o dever de conviver com o seu próprio filho, que, na realidade, é o direito da criança de conviver com o pai, muito mais do que a dele. Nessa situação, por exemplo, o que que acontece? Ele pode, se ele estiver sendo lesado no exercício do direito do próprio filho, ele pode procurar a justiça, entrar com uma ação de regulamentação de direito de convivência para que seja especificado os dias que ele vai ver o filho e até aplicação de multa, caso a mãe não permita a visitação, ok? A Adriele de Coracy, doutora, ela pergunta o seguinte, olha, o pai da minha filha simplesmente desapareceu, não há como encontrá-lo, isso já faz três anos, ele não paga a pensão. Nesses casos, como recorrer à justiça e como tentar provar para a justiça, né, que esse pai tem responsabilidades? Primeiro que é um caso de identificar, né, quem é que é esse pai e como, de fato, encontrá-lo, né, doutora? É, veja, é uma questão aí de lugar incerto e não sabido, não se sabe onde ele se encontra. Essa pensão alimentícia, ela pode ser fixada de qualquer maneira e um dia ele pode vir a falecer e se saber e se habilitar no inventário, porque alimentos, ele pode, se ele deixar algum bem, ele pode se habilitar. E também, através do tribunal eleitoral, é possível obter o endereço das pessoas, então, ela pode recorrer ao tribunal eleitoral para saber o endereço da pessoa. Vamos lá, Márcio, com mais uma pergunta para a doutora Nena, que está atendendo gentilmente a nossos questionamentos aqui. Isso, muitas perguntas. O Júnior Pinheiro, ele comenta que recebia uma pensão do pai, mas foi suspensa em março de 2020. Mas, ele comenta que tem uma comorbidade e, antes de cortar a pensão, ele adquiriu insuficiência renal crônica, a pensão foi suspensa, inclusive, durante a pandemia. Ele pergunta, pode reaver a pensão? E eu também aproveito para perguntar sobre suspensão, porque ele não esclareceu o motivo da suspensão da pensão. Em que situações essa pensão pode ser suspensa? A exoneração da pensão alimentícia só pode ser feita pelo juiz. Ela não é automática. Completou 18 anos, automaticamente deixa de pagar. Não pode. Pode sofrer uma execução. Então, nesse caso, a gente não sabe quais foram as razões do pai ter conseguido se exonerar, mas ele tem direito, sim, de promover uma ação contra esse pai, comprovando a sua impossibilidade, a sua capacidade laborativa para se sustentar, digamos assim. Ou seja, ele permanece numa condição de necessidade. Doutora, uma telespectadora mandou a seguinte pergunta. Sobre pensão alimentícia, gostaria de saber se a tutoria da pensão pode ser transferida para o próprio beneficiado. Ou seja, se o filho, que tem 18 anos de idade, pode receber a pensão diretamente do pai. Sim, normalmente, aos 18 anos, ele já é responsável por todos os atos, já pode praticar todos os atos da vida civil. Então, é óbvio que ele pode ter a sua própria conta, a sua própria titularidade, para que o pai ou a mãe deposite a pensão alimentícia para que ele próprio possa gerir os seus alimentos. Uma pergunta polêmica que sempre vem à tona, doutora, é em que circunstâncias pode haver prisão, né? No caso da pensão alimentícia, a gente acompanha, tem vários casos de atraso de pensão, que por meio da justiça acontece prisão daquela pessoa. Em que circunstâncias, para ficar claro, para quem está acompanhando isso, pode acontecer? Nós temos duas formas de execução de pensão alimentícia. A de coerção pessoal, que é a prisão civil, e a de penhora. Ah, existem outros meios também, de suspender da carteira de habilitação, de motorista, passaporte, existem outras, negativação do nome, no SPC, mas as duas mais importantes são essas. Se o devedor deixar de pagar a pensão alimentícia até três meses, cabe a execução. Só quem tem um processo de execução sabe o calvário que enfrenta, porque, apesar do Estado entender que a única forma de se conseguir essa pensão alimentícia é através da prisão, se não houver dinheiro para penhorar outros meios, é muito difícil e demora um processo que demora muito. Então, eu sugiro que deixou de pagar um mês, dois meses, já entra com a ação pedindo, porque com três meses já cabe. Os três meses e todos os valores que forem vencendo no curso da demanda. Quando os valores são descontados diretamente ali na folha de pagamento, a gente sabe que é possível fazer isso. E tem casos que há problemas quando a empresa não faz esse repasse, esse repasse que é justo, que é legal, inclusive. O que acontece, doutora? Isso pode ser levado ao conhecimento da justiça? O que essa empresa pode ser penalizada? A responsabilidade pelo pagamento da pensão alimentícia é do devedor. Quem tem um emprego fixo, servidor público, de modo geral, um emprego, a melhor forma do pagamento de se conseguir essa pensão alimentícia, o pagamento, é através do desconto em folha de pagamento. Se por alguma razão a empresa deixar de pagar e o devedor não tiver contribuído para isso, ele vai, que ele sabe que ele tem o dever, ele tem que pagar por fora. Agora, se a empresa tiver cometido algum ato de donos ilícitos que possa deixar, por exemplo, não está pagando, nem um mês, dois meses, três meses, aí ele tem uma justificativa para o não pagamento da pensão alimentícia. Mas a responsabilidade primeira é dele. Ele não pagou a empresa, ele tira do bolso dele e pague, porque ele recebeu da empresa. Muito bem, doutora Nena Pinheiro, advogada, familiarista. Muito obrigado por sua participação aqui no quadro. É questão de direito do Bom Dia Pará, com esses esclarecimentos que foram muito importantes. Você viu que chegaram muitas perguntas para a gente nessa oportunidade. Muito obrigado e um bom dia. Também agradeço, muito obrigada a todos e bom dia. Para a senhora e para todo mundo. É isso aí, Márcio. Volto com você no estúdio do Bom Dia Pará. Tá certo, Lucas. Obrigado, doutora Nena.